Música Agora sim, essa aqui é a questão 46, essa é mais complicada Vamos lá, o que é que está perguntando aí? Para que possamos ter uma maior conexão para o transistor Q1 Temos que colocar o transistor Q2 Que propiciará a corrente necessária para o espaço de Q1 Mas caso o circuito seja feito como ao lado, isso daí A corrente circulante entre base e emissão de Q1 será de espaço Tá, então vamos ver, eu coloco esse aqui para dar uma maior corrente para polarizar Para ele poder trabalhar como chave fechada Chave fechada para quê? Para jogar 12 volts 12 volts no relé e acionar o relé, certo? Certo Certo Beleza Então esse Q1 ele vai amplificar, né? Não, ele repete aí a questão mesmo? É, aqui Para que possamos ter uma maior polarização para o transistor Q1 Temos que colocar o transistor Q2 Certo Para que possamos ter uma corrente necessária para o espaço de Q1 Mais caso Olha, 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 olha Para, para Não tem espaço aqui? Tem Para Saturação de Q1 Vê se tem na resposta saturação Tem Isso Saturação Saturação é colocar a tensão de coletor praticamente a mesma emissora Tem Certo? Fechar Digamos Eu vou fechar o transito Isso Saturação Legal Aí continua Mas Caso o circuito seja feito com um ao lado A corrente ficou com circulantes entre base e emissora de Q1 será? Olha só Se eu considerar que eu vou polarizar o Q2 O Q2 será uma chave fechada também Se for uma chave fechada eu vou jogar num diodo, ó Ó, diodo E a corrente será muito alta, muito alta, vai destruir o diodo, base emissora Vai destruir o diodo, base emissora se eu fizer isso Ou seja, se o transistor Q2 saturar ou for polarizado vai jogar uma corrente muito alta aqui e não pode De o diodo, né? No base emissora do Q1, né? É isso? Isso Para que a corrente não seja muito alta o que você precisa fazer? Esse vai ter que saturar, não tem jeito Vou polarizar para ele saturar Chave fechada O que você tem que fazer para diminuir a corrente aqui? Não, não sei, professor O que você faz para diminuir corrente? Ah, eu boto O resistor Isso, pronto Você coloca O resistor Aqui Olha que legal Esse aqui satura, joga 12 volts aqui Eu fico com 0,6 volts aqui Circulo uma corrente Eu tenho queda de 11,4 volts aqui Ah, que beleza Ah, entendi Então Quando esse Q1, esse Q2 Saturar, certo? Então a corrente vai circular Esse resistor vai limitar Para Reforçar a minha base do Q1, não é isso? Exatamente Ah, entendi, entendi É bem complicado, mas dá para entender, professor Sim Tem que ter Então a resposta Vai A resposta é A resposta, então, é a maturação muito alta, né? Não Fala aí como é que é a pergunta aí Para que possamos ter Para que possamos ter uma maior É a polarização para o trânsito Q1 Teremos que colocar o trânsito Q2 Para que possuirá a corrente necessária para Saturação Saturação de Q1 Isso Depois Mais Mas Mas Caso o circuito seja feito Como ao lado A corrente circulante entre base e emissor E Q1 será alta, né? Muito alta ou alta Então Saturação Então Seria Seria A temperatura muito alta Isso Tem o registro O registro Ele ficaria Adequada ao dioso, correto? Isso Para limitar Para dar o suficiente Do transistor saturado Sem Intrapassar o necessário Então Esse registro Ele vai limitar A corrente da base Base emissor do Q1 Não é isso? É isso mesmo